Mas eu vim falar hoje a respeito da Páscoa dos pecadores E como eu poderia falar de outra coisa, se eu não falar de algo que o mundo está vivendo O mundo, não a igreja, o mundo Aleluia! Nossa Páscoa é Jesus, porque todos os dias comemos da sua carne Nossa Páscoa é Jesus, todos os dias bebemos do seu sangue Nossa Páscoa é Jesus, porque, veja só, Monsens libertou o povo da escravidão política Mas Jesus veio libertar o povo da escravidão do pecado Sim, o mundo está em Páscoa, mas a igreja não Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus Cristo Eu a vou proclamar Nossa Páscoa é a cruz Diga Aleluia! A cruz é a minha Páscoa Sabe por quê? Porque é o poder De Cristo Para salvar Todo aquele Que crê Aquele que quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me A cada Dia Cada dia E a Páscoa É forte Para reta Glória!